Fala, concurseiro! Quais são as razões que levam um concurseiro a reprovar em concurso? O que falta pra ele? O que ele fez de errado? Deixa eu trazer as grandes razões para a reprovação. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e a ideia desse vídeo é entender as causas objetivas da reprovação. É eu mostrar aqui de maneira muito clara por que algumas pessoas reprovam concurso. Claro que eu não vou conseguir esgotar o tema e peço que você até deixe nos comentários outras causas que tenham aqui e, claro, deixar sua curtida que me ajuda muito. Mostra pro YouTube que nosso trabalho é legal e eu posso levar isso pra mais pessoas e continuar fazendo meus vídeos. Então não custa nada dar tua apertada aqui do botão curtir. E eu vou colocar as causas aqui em ordem. Da menos relevante a mais relevante. A primeira causa é a mais relevante. Até se você é concurseiro há muito tempo, pense qual que é a grande causa de reprovação e já deixa nos comentários, mas sem ver a primeira, já deixa aqui pra gente... pra ver se você consegue adivinhar. Então, a quinta causa de reprovação que eu pensei aqui é o material inadequado de estudo. Só antes, é importante dizer que essas causas não agem individualmente. Uma pessoa que reprova, na grande maioria das vezes, ela reprova por várias causas, mas vamos tratar cada uma delas especificamente pra gente conseguir destrinchar melhor o tema. Material inadequado de estudo. Hoje é muito difícil achar materiais muito ruins, mas eles existem. Existem cursos ruins, existem apostilas. Inclusive, eu fiz um vídeo no canal tratando sobre problemas com apostilas. Vou deixar até o card aqui, porque eu vejo materiais muito tristes. Esse material da apostila era um material muito ruim mesmo. Tinha exercício de outras bancas que não eram o CESP, pra PRF. Então, a pessoa que está estudando por esse material, ela pode estar fazendo as coisas de maneira muito, muito bacana. Ter metodologia, ter horas de estudo. Ela vai chegar na prova, ela vai se bater e vai reprovar. Tem pessoas que não têm dinheiro ou querem economizar dinheiro e não compram materiais bons. Querem procurar tudo no YouTube. E, às vezes, não está trabalhando da melhor maneira. Está trabalhando com vídeos que são ou muito inadequados, ou vídeos que não aprofundam no tema. Então, isso acontece e a gente tem que prestar atenção. Mas é a quinta causa. Eu acho que, hoje, isso cada vez é mais raro, porque os materiais estão muito bons, muito democratizados, certo? Vamos, então, para a quarta causa. Falta gestão de tempo e de controle emocional na hora de resolver a prova. Olha, a pessoa pode, às vezes, ter feito tudo muito bem. Mas, uma das causas que eu vejo de reprovação é você, na hora da prova, não conseguir gerir bem o tempo. Ou você não ter controle emocional. Ou você perder tempo demais em uma questão, em várias questões, em uma parte da prova, em redação. Eu gosto muito de ver relatos do pessoal que passou e que não passou também. E eu vejo vários relatos que o pessoal gosta de falar assim, olha, eu não passei porque no dia da prova aconteceu isso, aquilo, eu tive um problema com o tempo. Muita gente fala porque, às vezes, quer colocar a culpa numa coisa externa. Então, essa questão da falta de gestão do tempo, às vezes, está associada a uma falta de preparação mesmo. Ela não tem uma estratégia de fazer a prova. Então, isso daqui acontece bastante, mas eu acho que, às vezes, ela está muito associada à falta de estratégia. Está associada, às vezes, em uma matéria. Então, às vezes, a pessoa está muito bem preparada em várias matérias. Mas, em redação, a pessoa não está bem preparada. Ela demora, ao invés de demorar uma hora, 40 minutos, ela demora duas horas para fazer uma redação. E prejudica toda uma prova. Então, ter uma gestão de tempo é muito importante. E ter um controle emocional. Então, às vezes, a pessoa se perde numa questão. Então, ela tem dificuldade em raciocínio lógico. Ela fica ali batendo e se descontrola emocionalmente. Então, isso daqui acontece e é uma razão para a reprovação. E para trabalhar isso daqui, eu acho bem importante você fazer simulados e ter experiência em concurso. Vai ter PRF, vai ter PF. Então, faça outros concursos, de preferência da mesma banca, para você trabalhar esses pontos. Isso daqui é muito, muito importante. Outro ponto. Esse daqui, eu vivenciei muito no acompanhamento que eu faço com os meus alunos. Isso daqui me causa até tristeza de falar, porque eu vejo que muita gente embloqueia dificuldade com determinadas matérias. Então, às vezes, a pessoa está estudando, ela tem metodologia, ela estuda com intensidade, ela sabe fazer uma prova, mas ela tem bloqueio com determinada matéria. Então, exatas é uma delas. Então, muita gente tem dificuldade desde a escola com exatas e daí não consegue vencer isso e, às vezes, reprova por causa de uma matéria. Então, eu já tive aluna que conseguiu notas muito boas e, em exata, teve dificuldade. Ou redação, então, a pessoa, às vezes, tem dificuldade com redação. E isso daqui é tempo, é trabalho. Se você quiser, procure um psicólogo para ajudar, porque muita gente tem dificuldades com algumas matérias que, às vezes, exigem uma inteligência especial. Por exemplo, muito diferente de fazer uma prova objetiva é fazer uma redação, que vai necessitar de você a capacidade de argumentar, de escrever, de usar a língua. Outra inteligência é inteligência matemática, de fazer contas. Então, muita gente precisa vencer esses bloqueios, vencer essas dificuldades, porque, às vezes, é essa dificuldade que vai fazer ela reprovar. E, se ela não conseguir vencer, infelizmente, ela não vai conseguir. Então, se você tem alguma dificuldade, trabalhe ela, entenda primeiro, consiga identificar que você tem essa dificuldade para lutar até a prova, porque é um grande motivo de reprovação e eu pude já ver isso daí. Segundo motivo, metodologia inadequada de estudo. Eu poderia colocar aqui várias razões, vários tipos de metodologias inadequadas. Eu tive, há pouco tempo, uma aluna que começou a estudar. E ela falou que, quando ela começou a estudar, já há algum tempo, ela não sabia estudar e ela copiava a letra da lei. Olha que metodologia inadequada. Então, às vezes, ela tinha tempo de estudo, ela tinha todas as características que eu falei aqui, mas ela tinha uma metodologia tão inadequada, tão ineficiente, que poderia levar ela à reprovação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu poderia colocar várias coisas aqui. Vou colocar a grande questão, realmente, de metodologia inadequada, que é só estudar e não fazer exercício. A gente tem que lembrar que a gente tem que se preparar para ser um especialista, não em direito constitucional, não em direito administrativo, não em português, em contabilidade, em trânsito. Você tem que ser um especialista em resolver as questões da banca que você vai realizar a prova de concurso e as questões no nível da banca que você vai realizar a prova de concurso. Então, esse é o foco. E muita gente perde e fica só estudando, não faz exercício. Então, o grande erro de metodologia, para mim, é não fazer exercício. Tem gente que só quer assistir aula, tem gente que demora muito para fazer um resumo e perde a noção do que é importante, que é praticar, que é fazer exercício. Então, você tem que ter uma metodologia adequada de estudo. Eu não estou querendo dizer que você tem que ter nossa grande metodologia, mas fazer alguns processos que são essenciais, ok? Então, esse daqui daria para virar um vídeo. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre isso, mas tentei resumir aqui com a metodologia inadequada de estudo como segunda razão. E a primeira, a primeira razão. Mas antes, segue a gente lá no Rendimento Volts, no Instagram e no Facebook. A gente tem um grupo do Telegram também. Vem conversar com a gente. E vamos, então, para a primeira, para a grande razão que a pessoa reprova no estudo. Você sabe qual que é essa razão? Para mim, é muito claro que a grande razão que as pessoas não passam nos concursos é essa daqui. É a ausência de tempo dedicado ao estudo. Pessoal, não há segredo. Para você passar no concurso, para você ser aprovado, para você superar uma ampla concorrência, para você superar milhares de pessoas, o único caminho que existe é sentar a bunda e estudar. É tempo realmente dedicado ao estudo. E muita gente não entende isso. Muita gente quer estudar uma hora e quer ter resultados. Não tem jeito. Claro que a metodologia ajuda. Claro que você estudar estrategicamente ajuda. Mas não faz milagre. É só você pegar aí a carga horária de qualquer cursinho online. É só você pegar a quantidade de PDFs de qualquer curso que você vai ver que é muito material. Que é muita coisa. E você achar que vai resolver isso estudando uma hora por dia, você não vai conseguir. Claro que você pode, às vezes, optar por fazer um estudo mais a longo prazo e ter resultados. Mas não tem jeito. Você tem que estudar muito. Eu vejo muita gente escondendo isso daqui, porque na hora de vender um curso, não é legal você falar que a pessoa tem que estudar 3, 4 horas por dia. A pessoa se assusta e, às vezes, nem compra o curso. E vejo muita gente querer vender fórmulas milagrosas. A pessoa pega e fala, não, você vai estudar 3 meses e vai passar. Você vai estudar 1 hora por dia e vai passar. Isso não existe. Peguem relatos de pessoas que passaram, vários, e você vai ver sempre isso presente. Pessoas que estudaram muito, por muito tempo, ou com muito foco, muita intensidade por um período. Então, ausência de tempo dedicado ao estudo. Essa é a grande razão que a maioria não passa. É por isso que eu faço um acompanhamento, junto aos alunos com quem eu trabalho, de horas estudadas, porque eu acho isso daqui essencial. E você, concorda com isso? Discorda? Deixa aqui. Vamos bater um papo com cordialidade, claro. E é isso daí, pessoal. Bora estudar. E aí E aí E aí E aí Tchau.